E estamos ao vivo! Tá no ar! Mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam a web. E essa grande conquista, Gabi. Temos aí as duas últimas zonas de rixos formadas. Formadíssimo, porque Caio e Hans. Eles levaram a melhor na prova especial. E foram os cabeças de chave que decidiram a final do programa. Eu gostei da última prova, achei criativa. A galera gostou ali também. Agora, está nas nossas mãos, está nas mãos do público. Porque a primeira zona de risco já está disponível. Com o Rambo, Guipa, Haddad e Celso. Chega aí já dando a sua opinião. Porque no final da livezona, a gente vai dar uma olhada para saber como é que está a opinião do povo. Agora, já quero saber também os favoritos a ganhar o prêmio. Porque agora só se fala disso. Não é que aí quem sai desse babago aí já garante a vaga na final. Eu vou falar meus favoritos de cada zona de risco. Mas até que eu gostei desses cenários. Quero saber também a sua opinião. Complicou um pouco nesse primeiro principalmente. Agora, a grande conquista na reta final. Cheia de polêmicas envolvendo o Fernando surtando mais uma vez. Meu Deus. Foi para cima ali do rapaz, do Caio. E usando comentários homofóbicos, coisa que ele repudiou tanto que fizeram contra ele. A hipocrisia apareceu. Não tem como entender, não é mesmo. Não cobrou tanto. Ai, que chamou de mocinha, não sei o que. Ai, o outro tinha que tomar três tapas na cara para virar homem. Agora, eu vou falar que repercutiu bastante o momento de massagem. Que o Fernando estava fazendo massagem na coxa do Haddad. Uma coisa meio jogador de futebol. É uma loucura. Não é nada isso. Pois é. A gente vai falar tudo sobre esse clima de pós. Os altos e baixos dessa reta final que realmente está mexendo com o coração do povo. É uma delícia. Ui, como quase é regressivo. Agora, a gente ainda vai falar do nosso giro de famosos. Porque a Luana Piovani está animando o pessoal por causa de um novo reality show. Já imaginou? Luana Piovani em um novo reality show. Ela combina com esse formato reality. É, mas eu já penso apresentando. Apresentadora, comandando. Ou você prefere participante? Não, eu prefiro como apresentadora. Agora, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Porque a gente também teve o rapado acontecendo de Dona Déia na Rede Globo. Está surtando também, pedindo aumento da chateada. Ela já tem feito os exposos ali. Falou do camarim da Eliana, cheio de flores. E agora ela está pedindo esse dinheirinho a mais para 2025. Está com tudo já. Porque ela quer renovar o contrato dela, que é garantia boa. Será que vem aí mesmo? Agora, nem só fofoca de cobrança a gente tem. Tem também babado de justiça. E Nego Di acabou preso. Também a cobrança. A cobrança de justiça. A namorada já tinha sido presa. E agora foi a vez do Nego Di. Que também, ali o Felipe Neto comentou. Ficou entre as ações mais comentadas do Twitter. Babado da televisão que ele vendia, eu lembro. Senhor amado. Ficava vendendo coisa que não tinha. Vários milhões. Ninguém recebeu, tu acredita? Eu também vou falar de arrependimento da Rede Globo. Ou seria invejinha. Por causa do sucesso da trama com a Juliana Paz. E olha, está chamando a atenção. A série, né? É a nova série que está chamando a atenção. E a autora trabalhou na Globo durante 28 anos. Foi dispensada. E assim que foi dispensada, emplacou na plataforma de streaming. A gente vai falar sobre isso muito mais. Assim como a Juliana Paz, né? Que está protagonizando e arrasando. Eu adoro. Tivemos a desquerida lá, amante do babado da Isa. Do romance da Isa, amante. Participando do Domingo Espetacular. A gente comentou que ia ter babado na Record e teve. Não é que deram palco pra ela, menina. Pois é, ela está aproveitando as oportunidades. Pois é, enquanto Fantástico estava lá mostrando Negudi sendo preso. E preso. A gente tem esse momento inclusivo aí, exclusiva do povo. Agora, lá em Vizona está só começando, meu amor. E aqui é assim, é uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. É, então, já vai chegando aí, é claro, deixando seu like. Se inscrevendo nesse canal maravilhoso. O que que é isso, gente? E ativando também as notificações pra vocês não perderem nenhum babado. Toca o sino aí, que quando as vistas entrarem é fofoca da boca. É o quê? É o terror das madrugadas. Só começando os trabalhos. Só começando essa segundinha, segundona. Segundou. Pra ficar esperto com o babado policial e tudo mais. Tem que estar sempre esperto, né? Os talibãs estão de onda. Meu Deus, a galera aqui no chat interagindo com a gente. Letícia, Beres Gatos. Boa noite, boa madrugada. Não é? A gente já começou a semana arrumadinho, né? Segundou a gente já tem que colocar... Aquela coisa mais tranquila. Uma coisa mais arrumada. Final de semana a gente já vem desaventada. O que você acha? Ah, não. Eu acho. Cada dia, um dia, você se identifica com uma... Ah, vou pegar essa daqui. Você pode ver. Segunda, normalmente, eu nunca tô tão arrumada. Na segunda, hoje eu já vim um pouquinho mais arrumada. Uma coisa mais de vou ali pedir um emprego. É, colocar currículo... É, se eu for me botar um currículo assim, vou me botar pra fora. Tem que fechar só um pouquinho esses decotes, que as vistas estão mostrando... Já bota os peitão de fogo. Não tem condições, né? Aqui é peitão, querido. A gente que tem prótese, a gente sente, né? Ah, e olha lá, a galera chegando. Líndia Azevedo, do Biclub, Marilou, Saul e Lico, Denise e Oliver, Neuza Amparado, falando, ó, fica a Haddad. E a Haddad agora tá mostrando um apoio, um favoritismo na web, que eu gosto muito. Hoje ainda tem um giro das enquetes, né? Vamos começar o nosso babado, então, falando de A Grande Conquista 2. Sempre que tem programa ao vivo, a gente já começa falando desse reality que tá acabando, né? E eu vou dizer, alguns participantes estão chamando a atenção porque realmente surtaram já nessa reta final e repercutiu bastante a treta entre o Caio e o Fernando. Foi ao ar já no programa de domingo, ele se enfrentando e o Fernando realmente não se controlou. Nossa, ficou quase cuspindo na cara do rapaz, né? Quase não, cuspiu várias vezes. Uma porcaria. Olha lá. Babaca, eu achei meio, sei lá, dava até uma vontade de dar uma cuspida na cara dele. Já pensou? Ele, ah, cuspiu lá da garganta dele. A gente que comentou A Fazenda, também, da Medrado, lembrei da música da Medrado, né? Que é Babaca, ele é babaca, que era a única música que eu sabia da Medrado. E ele ficava gritando babaca. Nossa, mas desnecessário, depois dos últimos acontecimentos, né? A forma como ele vai pra cima do Caio. Ué, o que que aconteceu? Não gostou de ser chamado lá de mocinha. E olha que nem foi tanto que o Felipe fez. Foi porque ele, inclusive... Falou só mocinha e se rendeu nisso. Isso, tinha chamado lá o Felipe de policialzinho de merda. E aí o Felipe só falou que ali dentro ele partia pra cima, mas aqui fora ele era mocinha, que ele não ia partir pra cima. A Tati Pink já tinha levantado essa hipocrisia de que Fernando faria tudo pelo prêmio. E agora essa contradição só destacou esse detalhe. Eu também tenho que falar que ele, no meio da discussão, o Fernando, ele disse que o Caio merece levar três tapas na cara... Não acredita? Pra aprender a virar homem. Olha essa frase também, com esse teor de homofobia que você já vai prestando atenção. Aí outro dia tava... Eu não vou falar, Raquel. Me dá gatilhas. Esse me dá gatilhas, ele não sabe onde afeta... Ah, pelo amor de Deus, né, Fernando? E chorando, e chorando. Sai fora. Aí, de repente, do nada, você vira o opressor, né? O mínimo de perseguição. Chega. O mínimo de perseguição. Chega. E olha, eu tenho que falar, o Caio, ele tem uma postura muito firme. Mas ele mantém uma linha de educação e de respeito impecável. Isso a gente realmente tem que elogiar, tá? Agora, o Fernando, não. É surto e descontrole de 30 em 30 segundos, gritando na cara de todo mundo. Por vezes, tiveram que segurar, porque ele queria partir pra cima, de fato, né? É, pra mostrar, tipo, ah, olha só como eu sou, querida. Eu vou partir pra cima. Já que é isso? Ele que criticou tanto, o Breno, que gritava na cara, o Guipa, que gritava na cara. Aí, como o Caio, ele deve se sentir mais machão do que o Caio, né? Aí, ele vai partir pra cima. Já parte pra cima. Agora, gente, o Fernando Sampaio publicou nas redes sociais, através de seus ADMs, que ele realmente foi uma vítima, que foi o Caio que provocou o Fernando. E aí, estão chamando o Fernando de meu malvado favorito. É o malvadão dele, não é? Eu subi pra tu, Gabi. Tu subiu pra mim, mas então subiu daqui, ó. Eu subi agora. Subiu, não subiu pra lugar nenhum, né, querido? Mas tá bom, vocês estão sabendo aqui as palavras do Fernando Sampaio. Olha, meu malvado favorito, peita qualquer um sem medo. E aí, finalizando com o Caio, provocou o Fer, agora escuta. Olha lá, esse tweet aí que você tá comentando, né? Do ADM do Fernandão. Eles gostaram, acharam bonito, né? Mas, ó, se é pra falar de provocação, é o Fernando que vem provocando todo mundo. Parece um demôniozinho no ouvido dos outros. Inclusive, tem que destacar. O momento em que ele tenta tirar o Rambo do sério, eu achei que foi até o carro instantâneo, né? Ah, que ruindade. Porque rapidamente o Caio já tirou o Fernando do sério em menos de 30 segundos. Rápido, né? Porque ele foi lá falar, ó, então vai tomar banho que você tá cedido da academia. Ele tentou fazer esse surto que ele teve com o Rambo, mas o Rambo, ó, lindo sentado estava, lindo continuou. Aí, se faz com ele, ele reclama. Aí, com quem ele acha que ele consegue tirar do sério? Ah, você não gosta que eles tiram do sério? É o quê? Você gosta de paz? E ele se achando. Bicha. Eu fico assustada. Sinceramente, eu fico assustada. Não tem como te defender. Olha a galera opinando aí, ó. Denis e Oliver, Haddad e Fernando subestimam a inteligência do público votante. Subestimam. E devem ter razão. Sua torcida acha lindo o show de destempero, desequilíbrio e agressividade deles. Que linda. Happy birthday to you. Happy birthday, Andrea. Happy birthday to you. Do nada. Que isso, Andrea. Do nada, joguinho, parabéns. Pá. Começando a semana com festinha de aniversário. Olha, Andrea Silva falando, me deem os parabéns. Sou uma jovem senhora de cinquentinha. Ô, Andrea, eu vou comer seu bolo. Cinquenta tá novinha. Não é. Para de drama. Cinquenta acabou de entrar, debutando agora. Não é verdade? Ai, a galera aqui, ó. Lídia, boa noite. Pra mim, Fernando é uma recalcada. Eu acho ele recalcado. Com quem ele não consegue bater de frente, ele fica se fazendo de coitado. Com quem ele consegue, ele fica no recalque ali que, por exemplo, o Caio não sai do sério, né? Ele oscila entre vítima e agressor muito rápido. Ai. Fernandinho, né, gente? É, mas teve uma cena, Caio, que, poxa, ele deu uma oscilada. Mas oscilou. Mas oscilou. Mas oscilou. Entre coxa e sobrecoxa do Haddad. Que que é isso? Menina, era às cinco horas da manhã, só pra vocês saberem, tava lá Fernando fazendo massagem na coxa do Haddad. Eles falaram, né, que eles mereciam ganhar. Eles se identificaram bastante nessa última prova, né, Caio? Vamos só ver com áudio, por gentileza. Com áudiozinho. Hã? Viu que eu entendo? Pô, você sabe bem pra caralho, velho. Os pontos você acha muito rápido. É. Tem qualquer um que acha, não. Eita. Ai. Se deram super bem na prova. Se bem que durante a prova, Fernando também surtou, né? Não, mas tava tomando choque, né, bicho? Pelo amor de Deus. Mas ainda assim, o Rambo tomou choque na classe. Senti que ficou de boa. Só um comentário, né? Comentou ele ter sido na hora. Falei assim, gente, eu acho que ele tá gostando do choque, o Rambo. Que aí ele ficava assim, você que vai, entra pra lá, vai pra cá. E o rapaz encostando nas bolas, ele... Ele tranquilo. E tomando choque, o que que é isso? A cara do Rambo tomando choque parecia a cara do Haddad recebendo massagem do Fernando. E do Fernando fazer. Não é. Uma cara de que tá gostando. Então, mas o Fernando, ele também tomou um choquinho sem reclamar. Sem reclamar, né? Não ficou reclamando, não. Galera não reclama assim com qualquer coisa. Só reclama se for problema grandão. Mas aí, né, poxa, o rapaz teve que ficar correndo ali e tudo mais. O Haddad ficou com a perninha dolorida. Aí depois vem jogar pros outros que viram homem. Que que é isso? Você sabe bem demais. Eu fico feliz quando você fala que um profissional falou isso, porque eu fiz um curso. Porque o Gomes, que não deu... Ah, fiz um curso de massagem. Que maravilha. Só melhora o teor. Vou querer também. Curso de massagem? Não, jamais. Tô querendo distância, convivência desse povo, gente. Mas a Glória Pinho tá falando aqui no chat. Olá, meus comentaristas previstos. Vocês são muito bons no que fazem. Muito obrigada, Glória. Amo que amo, Glória. Muito amor envolvido, né? Olha, Fernanda Siqueira, Haddad campeão. Ganhando até massagem. Pô, isso daí. Campeão, já ganhou aí. Olha lá, o que que é isso? Não é não, gente? É só na coxa, hein? Para com isso. É, bom demais. Olha, eu vou falar pra vocês. Atualizando, né? Depois que tudo isso aconteceu, que Caio e Rambo foram anunciados, que ganharam realmente essa prova especial com o melhor tempo. Essa oportunidade. Que a conexão foi demais. Mas parece que a conexão mesmo foi de Fernando e Haddad. Estavam se abraçando na neblina, ali no quintal, na área externa. Eu tô sentindo. Estavam lá se abraçando, né? Fizeram uma conexão boa. Olha lá, na neblina. Tão chorando. Chorando. Muita emoção, né? E Haddad consolando. Fernando. Ah, dando aquele consolo pro brother. Relação de amizade bonita, né, gente? Eles se identificaram mesmo. E olha que eles nem foram os melhores. Tanto que não ganharam, né? Passaram longe. O Caio e o Rambo que vencem ali. Só que a participação, eu achei ok. Ok, a participação dos dois na prova. Mas achei que o Haddad, ele se estressou muito com o menino que tava tomando choque, o Fernando, né? É, porque assim, algumas dúvidas chamaram a atenção. A gente teve a Tati Pink e Rideu que ela tinha pavor de sapo. Foi a última. Mas ainda assim, botou a mão no sapo, né? Mas eu prestei atenção bastante no Caio, que ele foi de forma, andando assim, ó. Parecendo um militar. Já doé, ele é militar. Uma corrida séria. Ele não é militar não, igual o outro rapaz. Mas ele foi focado. Foi já fazendo uma pose assim. Não é? Bem rápido. Enquanto, por exemplo, o céu tava meio perdido, né? Não se entendeu muito bem. Na hora de ficar sem ver nada, se perdeu. Agora, ficou bom ali, realmente. Ficou bom. Eu achei esse cenário pro Rambo e pro Caio, pros dois, valeu a pena. Os dois pegaram os embates que queriam, né? E o do Rambo é esse. Ele tinha essa treta com o Haddad, também com o Guipa. E chamou, pra finalizar, Céuzinho, pra colocar. E o cenário ficou bom também, né? Eu achei o cenário forte e perigoso. Fortíssimo. É mais forte do que a zona dois, né? Exato, que é a zona do Caio. Porque a gente tem dois rivais grandes, né? Porque Céu também é rival de Haddad. Exato. Olha, Maria da Flores de Jesus e Jesus. 100% fora Haddad. Olha, vocês são maravilhosos, meninos. Solange de Moraes. Olha, a Nadias falando. Gaydar dos meninos tá afiado. Menina. Capitou, imagina. Tem coisa que não tem como, né, gente? Tem coisa que não tem como. Não tem coisa que não precisa de Gaydar. Não precisa, tá ali, ó. A bússola já tá estragada. Tarra na cara. E eu vou falar, gente. A grande questão dessa reta final é agora a gente ver quem que são realmente os favoritos. Vamos dar uma olhadinha nessa enquete, Gabi? Pra saber como é que tá a opinião do povo. A gente pode dar uma olhadinha na botalhada e também depois na comunidade pra saber como é que tá a opinião do povo. Show de bola. Olha, atualização então de giro das enquete através do votalhado. Atualização de 1 hora de la manana. Fresquinho pra vocês. Fresquíssimo. Olha lá. Temos os sites de entretenimento com o Rambo favorito com 43%. Eita. Haddad com 39%. Guipa e Céu eliminados com 9% e 7% respectivamente. Para, 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 para tudo. Para tudo. Para tudo, meu irmão. Eita. E aí, ó. Rambo favorito, mas favorito que Haddad. É o favorito do momento. Isso que me choca. Isso que me choca. Tá passada a unanimidade. Vamos seguir? Gente, agora Céu com 7%. Guipa com 9% me surpreende. Foi, foi. Mas me surpreende Guipa só com 9%. Tava tão forte nas zonas. É o cenário, é o cenário. Olha a galera do trechinho do Twitter. Olha o Twitter. Nós temos ali Haddad e Rambo também. Dividindo um favoritismo com uma porcentagem parecida. Mas a Rambice na frente. Agrado. Rambo na frente. 34, Haddad 33. Depois dos últimos acontecimentos, a galera abraçou o Rambo, né? E você vê que o Céu ainda com menos do que o Guipa. Mas ainda os dois também. Saem os dois, no caso. O Céu ainda pior que o Guipa. São dois eliminados nessa zona de risco e na próxima. E agora, ó, no YouTube tá diferente. No YouTube a gente já analisa que, tudo bem, Rambo, muito favorito, né? 51%. É o Fave. É o Fave do YouTube. Mas o Haddad com 25, metade. Um pouquinho, né? E olha só. Aí o Guipa fica pior. Fica com 9% e o Céu com 13%. Isso. Ainda assim sendo os eliminados dessa zona de risco. Vamos seguir aqui para as redes do Botalhada. Nós temos, ainda assim, o favoritismo para Haddad e Rambo e eliminação de Céu e Guipa. Achei justo, Gabi. Achei justo, sabe? Porque, bem ou mal, o Céu não evoluiu o suficiente no reality show. Ele teve uma evolução. Eu não tô falando que ele não evoluiu. Da forma que entrou, né? Mas ele tinha muita dificuldade. A gente acompanhou no começo, principalmente na Vila, de falar em programas ao vivo. Olha como ele evoluiu. Olha como ele já tá conseguindo fazer a formação de frases longas. Porque era complicado. Se alguém falasse um A, ele parava. Já se cagava inteiro. Não, não, deixa eu falar. Olha só, se você não deixar falar, não vou conseguir falar. Olha, Raquel, deixa eu falar. Aí ficava pra sempre, não conseguia. Agora ele vai pro embate e fecha. Ele se encontrou jogador, mas não foi suficiente, na minha opinião, pra chegar como um finalista. E aí, nesse embate, porque já que a gente tá falando de rivalidade, o Haddad fica e o Céu sai. E o Rambo também, já que a gente tá falando de rivais, Rambo e Guipa, né? Os dois também, muito tete a tete. É porque o Rambo, ele tá tão rival do Guipa quanto do Haddad nesse momento, né? Os dois têm um ódio do Rambo, que é uma coisa. Mas ele é um favorito, o Rambo. Mas também, se é uma questão de embate, o Rambo fica nessa. Então, nós temos aí os dados consolidados, o site, Twitter, YouTube e outras redes. 48% pra Rambo favorito, Haddad com 27%, Céu com 13% e Guipa com 11%. Céu e Guipa sendo os eliminados dessa zona de risco. E os dois finalistas seriam, então, Rambitio e Haddad. Rambitio, fechando ali, agora duas vagas. Pra história do reality, acho ok? Eu acho ok. Eu acho ok. Se for esse resultado mesmo, eu acho ok, acho que merece sim. Até porque Guipa é realmente muito mentiroso. O Haddad fala que o Rambo aqui é mentiroso, mas quem dissimula as coisas desde o começo é Guipa, né? Era Guipa e Breno numa velocidade da luz que chocava. É, o Haddad fica mais com o perfil explosivo que sempre foi, mas jogador, né? Jogador, super jogador. Olha, a gente tem agora na aba comunidade, tanto a zona de risco 1 e a gente adiantou a 2. A gente já abriu a votação do canal, nossa, gente que manda. Então a gente já abriu essa votação da segunda zona e vai ver como é que vai ficar essa porcentagem. Qualquer coisa, quando abrir, a gente lança outra. Mas eu quero ter também uma previsão. Quando eles lançarem oficial, às vezes eu lanço outra. Porque agora pode ser uma opinião até lá. Pode ser que mude, a gente faz outra. Se você quiser, você que manda. Mas só pra gente ter uma previsãozinha básica. Nós temos essa primeira zona de risco, temos 57% pro Rambo. Guipa 10, Haddad 25 e Céu com 9%. Ou seja, eliminação de Guipa e Céu. Guipa com 10, Céu com 9, tá? Mas olha, Rambo ganhando o programa nesse momento com mais que o dobro de Haddad, né? 57% pro Rambo e 25% pro Haddad. Agora vamos seguir então pro spoiler. A gente quer saber a 2, a gente quer saber a 2. Na segunda zona de risco nós temos então, através do nosso canal, o Caião com o favorito 62%. Fernando em segundo lugar com 23% e os eliminados Tati Pionka e Rino D com 5% e 10%. Então, ó, nessa zona de risco, o campeão é Caio, né? O favoritão é o Caio. Eu acho que então a gente tem duas grandes potências. De um lado é o Rambo, que ele chegou a ficar com 57% também. E favorito da primeira zona. Agora na segunda zona a gente tem um outro favorito, que é o Caião. O Caião. O Caião ficando com 62%, com a porcentagem ainda maior que o favoritismo do Rambo com 57%. Agora, o segundo lugar nós temos ali Fernando com 23%, mas na outra zona de risco a gente tem o Haddad com 25%. 25%. Ainda assim com um favoritismo maior que o Fernando. Os votos são praticamente a mesma coisa. 2 mil nesse, 2 mil e 200 no outro. Então tá praticamente, deve ser a mesma galera que votou em uma e em outra. Então, na minha cabeça, eu já tô colocando Caio vencendo o reality show. O grande campeão de A Grande Conquista 2 seria Caio Perrone. Exclusiva! Nesse exato momento, tá? Exatamente. Segundo a galera aqui do canal da plataforma YouTube. E a gente tem, em segundo lugar, o Rambo seria o vice. Ficando com a medalha de prata, ele fixo certinho em segundo lugar. Aí o terceiro, a gente ficaria com o Haddad, um pouquinho à frente do Fernando, que ficaria na quarta colocação. Exatamente. Sem medalha nenhuma. E o último, quem seria, é quem sobra. Aí depois ficaria Guipa em quinto e Céu em sexto. Se a gente pudesse ainda colocar nível de preferência do público com porcentagens, ainda o Guipa ficaria com a quinta colocação e Céu com a sexta. A Tati também tem um 10%, mas enfim, não importa, esses dois vão ser eliminados e menos botados das duas zonas de risco. O Guipa que fica lá exaltando a Tati Pink, que é uma grande jogadora. E olha, se planta, é bom. E ela foi uma planta inteligente também. Ela soube se colocar... Ruim de tudo não foi, né? Ela sempre manteve uma cautela, mas provocando da forma dela, ela chamava a atenção. E no final das contas, entrou na frente de um monte que realmente teve treta, teve embate. Ela que não teve, tá lá. Olha lá, a Siene, Caio, esse gatão. Ai... Olha lá, Landim, fora Haddad, palestra. Fernando maldoso, Guipa, mentiroso, manipulador. Olha, e da área que ele falando com a gente, você deu uma subidinha? Olha aqui, Fernando desajustado e Haddad apoiando ele, ridículo, jogando ali. O povo tá com esse ranço, inclusive, na relação entre Fernando e Haddad, né? Exato. Olha, a Cecília Rodrigues falando, manda beijo pro Murilo, que tá aqui participando da live. Beijão pro Murilo! Beijão pro Murilo! Manda aquele beijão pra ele! Eu adoro. Fernanda Siqueira, na verdade, o Guipa só quer uma oportunidade de ter um programa de esportes. Eu acho também, mas olha, não entrou no programa certo. Não é um programa da visibilidade, né? O povo entra nos reality querendo ter programa. É, gente. Normal, né? A Beatriz do Brasil também tava querendo, né? Bota o pé no chão, pelo amor de Deus. Tem que sonhar, não é mesmo? Então, ó, finalizando então a nossa pauta aqui de A Grande Conquista, a enquete vai continuar rolando, depois a gente volta a falar do reality, que realmente tá acabando, são os últimos dias, agora a gente vai ter segunda-feira essa eliminação da primeira zona e já na terça acontecendo a segunda zona e formando assim o quarteto final, né? Isso, essa final. Vamos lá, então, hoje rolou aí essa decisão da zona de risco. Nós temos na segunda-feira, essa que tá rolando agora, dia 15, eliminação dupla da primeira zona que a gente acompanhou aí, né? Fez o giro das enquetes. Terça-feira nós temos a eliminação da segunda zona de risco. Na quarta-feira, exibição da festa com todos os eliminados. Ansioso. E na quinta-feira, a grande final com os quatro últimos Conquisteiros. Então, acaba dia 18, a gente tá no dia 15, falam dois dias. Três não conto, porque eu já tô no 15, 17, 16, 17, 18. É, três, né? É. Eu de matemática, amiga. Sempre fui melhor em português. Geografia tudo, Diego. Olha, Caio encostado e sonso. Vocês concordam? Falou a Luiz e Helena. Eu não acho. Olha, o Caio, ele nunca foi uma pessoa que eu gostei desde o começo. Eu tinha um certo ranço. Um ranço, né? Eu assumo pra vocês. Por conta da história do Lucas. Como se ele fosse encostado ali na história do Lucas. Eu achava que ele era um pouquinho oportunista. Ainda acho. Mas ele se mostrou com caráter, um menino de valores. Ele se mostrou respeitoso durante todo o momento. E diante a acusações graves, preconceitos baixos, fizeram atos homofóbicos. Não só palavras, quanto ações, gestos obscenos. Isso não teve a mesma gravidade de racismo que também aconteceu durante o programa. E aí teve intervenção até da Raquel. Então, ele pode até ficar nessa posição de vítima diante do público. Mas o que eu gosto do jogo dele é que ele não tomou essa posição pra ele. Entendeu? Ele também vem pra embate. Se vier pra cima, ele também mete o dedo na cara. Tanto que o Fernando meteu o dedo na cara. Ele meteu o dedo na cara do Fernando. Um vai ficar metendo o dedo na cara do outro. Só que, olha o tom de voz do Caio como permanece sempre linear. E quando o Fernando já estoura e já vai pro xingamento. Aí já começa a falar de coisas que perde a razão. E a forma como fala que cospe na cara da pessoa, de propósito. Exato. E olha, eu gostei também. Tenho que pagar com a minha língua do jogo do Rambo. O Rambo foi a primeira pessoa que eu segui no reality. E logo no início eu vi um potencial nele. Depois ele me decepcionou. Eu cheguei a falar aqui. O jogo ficou fraco. Mas hoje eu entendo a genialidade do jogo do Rambo. Ele não deixava fazer VT contra ele. E nem dava oportunidade pro pessoal ficar ali falando de si mesmo. Que é o bonzão. Tanto que agora na reta final fica mais claro. Ele ensina isso pro povo. Ele fala pro céu, pra Tati Pink. Ó, não deixa o Gui pra fazer esse VT. Né? Não dá corda, né? Não dá essa corda. E agora a gente entende que o Rambo, ele jogou mineiro. Ele foi pelas beiradas. Mas sempre com essa consciência de quem tava do lado certo. E quem tava do lado errado. E agora ele chamou pro embate. Eu gostei muito desse jogo. Ele começou na mansão já tirando a baronesa como craque do game. E agora ele termina também, pra mim, cumprindo essa promessa de jogo de que ele não ia fugir, né? Fugir. É, mas aí a grande questão é que rolou recentemente o cancelamento da prova. Toda aquela polêmica que o povo atacou ele. E chamou de safado o próprio Guipa, né? Apontaram vários dedos. E aí o público já dá uma abraçada maior no Rambo. É, o Rambo errou em alguns momentos. Mas olha, erro em prova. Nessa questão que, ah, ele derrubou a mulher. Mas tava dentro da legalidade no momento. E a produção também analisou. Quando foi o caso de também anularem, foi anulado. Isso é de acordo com a produção. Só que eu vi ali questões de falas problemáticas demais em outros participantes. E ele nunca fez isso também. Sempre manteve um respeito, assim como o Caio conseguiu se manter entre os poucos. É por isso que ficam entre os favoritos, né? Exatamente, né? Olha, Jussara falando, Caio campeão! Será? Será? Segundo as enquetes aqui, sim. Olha, mas não desistam porque tem muito Rambo campeão. Olha, zumbis aqui no chat. Tem até os zumbis, meninas, uma loucura. Na madruga ainda. Caio tem educação e caráter. Fernando é baixo e caráter duvidoso. Olha, a Patrícia Medaia também falando. Pessoas amadas, o Rambo é nosso. Vamos votar no Rambo, né? Vai ser tete a tete. Estou vendo mais um favoritismo para o Rambo. Estou o Rambo na primeira zona de risco e Caio na segunda. Falou a Valerie, querida. Olha, por isso que eu falei que eu achei justo esses cenários atuais. Porque realmente os favoritos, eles ficaram cada um na sua zona de risco. O Rambo em uma e o Caio em outra. Se eles ficassem na mesma, talvez a gente corresse o risco de perder um dos dois, né? Então você mantém o melhor, o suprêmio do suprêmio. É, ou então se estivessem na mesma zona, fossem os dois mais votados, né? Sim, exatamente. E os outros dois menos votados seriam deseliminados. Olha, Maria Roxeli. Olha, eu concordo com vocês, queridos Caigabes. Maravilha. Olha, a gente tem nós do sofá, somos Caio campeão. E a galera do sofá é perigosa, eu falo. Porque não está lá nos mutirões. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui nos mutirões para ver como é que está a opinião do povo. Olha, tem mais um comentário aqui no chat da Maria da Flores falando. Parabéns, meninos, vocês. Sempre coerentes, falando a verdade sobre os participantes. Isso aí, com certeza, vocês vão achar aqui, é verdade. Às vezes até demais, né? É, aí a coerência a gente procura, não é mesmo? Mas tem que falar, alguém tem que falar. E normalmente na madrugada a gente está mais animado. Mas assim, eu não vou deixar de dar a minha opinião, né, gente? Vamos lá! Vindo no perfil do Caio, porque aí uma coisa é o favoritismo aqui na plataforma do YouTube. Agora, vamos ver quem move em meio ambiente. Ah, não, não é o Caio, não. O Caio é a segunda zona de risco. É, o Caio ainda não, agora é o Rambo. Então vamos no Rambo. É o Rambo, o Will Rambo. O Will Rambo, olha ele. Ele realmente conseguiu um apoio, ele tem um total de 1.619 seguidores no Twitter. E olha, essa postagem, o mutirão foi feito há uma hora atrás. Estamos na zona, é o anúncio aí que está na zona de risco, com 43 respostas, beleza? Mutirão, nós temos aqui, ó. É, mutirão, rumo ao final. 22 minutos esse. É, 60 comentários ali da galera interagindo no mutirão. Sessentinha, então. Beleza? Temos mais algum? Foco no R7. Olha, esse aqui. 150 comentários. Já tem bastante, né? Deu para a gente ter uma média. Um post com 150, outro com 60, tá? Tá, ok. Então, vamos para o próximo, que é o Fernando. Não, o próximo não é o Fernando, não. Perdão, Guipa. O próximo é o Guipão. Eu que estou trocando. Vamos ao Guipa. É o Guipa. Não é esse, não é o Guipa. Esse é o irmão do Guipa, talvez. Esse é outro Guipa. Esse aqui é o Guipa, olha lá. Guipa oficial, ele é famoso na plataforma do Twitter. Isso, ele que é o programa. Tem 26 mil seguidores lá, olha. Fiquei passado. E Rambo tem 1.600. Vou tirar o iniciado e tudo mais. Quantos minutos? 24? 24 minutos. Nossa, se fosse assim, 7 minutos, 5 minutos, beleza. Mais 7 comentários. 24 minutos, 7 comentários. Esse tem 2 minutos e 20 aonde, gente? Que isso. Está comprando? Obrigado. E aí é isso, só tem isso mesmo. Rapaz. Olha, a gente está descendo para ver se encontro, olha, 1 hora. 49. A postagem do Rambo, 1 hora atrás, estava com 150, né? Muito mais. Nossa, o anúncio ali, olha, apenas com 29 comentários e mais nenhum mutirão rolando ali no Twitter do rapaz nas redes sociais. Pouquíssimo apoio, pouquíssimo apoio. Eita, eita, eita. Vamos então agora ao Haddad, que já tem uma torcida treinada. Mais forte, né? O Haddad já tem mais queridos. Olha lá, vamos ver aqui os mutirões de Haddad. Temos... Ih, ó, 199, 200 comentários no Votando na Madrô. Muito, hein? Meta de 500 respostas e tal. Temos Fica João com 846 comentários. Que isso! Não, o melhor, o melhor Rambo. Nossa, olha lá, caímos na zona, 90 comentários. Nossa, esse daqui está muito. Está muito. Botou lá, que ele fala assim, os computadores. Escritórios. Escritórios. Não, 800 comentários. Botou os escritórios para trabalhar. Agora, o céu também tinha um favoritismo. Pelo menos no começo do jogo, não é mesmo? Vamos ver se ele mantém. Ele vai precisar de todo o apoio possível. Ele não vinha fazendo muita diferença ajudando amigos, né? Tanto que a Anne saiu, porcentagem de rejeição. A ajuda dele não estava sendo muito boa. Meu Deus, olha lá, botaram ele de chapeleiro maluco. Quase que eu não achei. Olha lá, céu no País das Maravilhas. É isso mesmo, bateu certinho. Podia ainda botar assim, plantel no País das Maravilhas. Não gostei, não, porque foi difícil de identificar. Exatamente, né? Pois é. Aí, vamos lá. Mas é ele. Mutirão. Gente, do nada botaram um negócio desse. É, agora assumiram essa personalidade. Olha, fit a Anaí com 351 respostas. Deu bom. A Anaí também tem engajamento no Twitter. É, mas foi embora, né? Que foi eliminado. Saiu, saiu. Olha, mutirão do chapeleiro em perigo. 220 e poucos. E tá alto, hein, gente? Estamos na zona de risco, 10. É. Eu diria o seguinte. Então, por apoio, em primeiro lugar, tá o Haddad. Tá muito forte no Twitter. Em segundo lugar, a gente tem o Céu, que também tá com 350, 226. E em terceiro lugar, a gente fica com o Rambo, que chegou a 150 comentários nas publicações do Twitter, com o mutirão e organização da galera pro R7, tá? Aí fica ruim só com o Guipa, né? Que tem muitos seguidores e a gente viu que o apoio não tá rolando. E o Fernando também, com pouco engajamento nas redes sociais, né? Eu não sei, mas que ficou contraditório, ficou. Porque o apoio do Céu tá grande no Twitter, tá? É, vamos ver, né, gente? Mas eu acho que comparado ao Fernando, ele pode acabar ficando, realmente. Às vezes dá uma virada, né? É porque tá no começo, né? É só o começo, são primeiras impressões. A gente sabe. Então, ó, vamos finalizar, então, esse papo dia grande conquista. A enquete continua rolando. Depois a gente volta a falar do reality. Mas eu vou pro gírio dos famosos falando dela. Luana Piovani. Luana Piovani. E agora o nome de Luana Piovani está envolvido em um novo reality show. Muitos achando que ela vai entrar no Estrela da Casa. Opa, dons talentosos de cantos? Não tem dom de canto. É o que que tá rolando, ele pergunta. O dom que ela tem é de ser mãe, realmente chupar laranja e fumar um legocinho de alface. Ai, amor. É, a gente mostra aqui direto. Agora, a Gabi, ela compartilhou nas redes sociais dela que ela pode ficar à frente de um reality show. É tudo teoria da conspiração. Mas, já animou os fãs. O post diz o seguinte, olha. Chega de casamento às cegas. Chegou a hora do divórcio às claras. Um reality judicial que acompanhará as principais audiências de divórcios com retrospectiva de todo casamento. Mostrando que todo sonho pode se tornar um pesadelo. E aí, ela ainda coloca, ó. Corre aqui, aí. Bota ali, ó. Arroba Netflix Brasil. Ah, o fã botou lá e compartilhou, né? Corre aqui, Lua Pio e Netflix, ela dá aquela compartilhada. Ela recompartilha, exatamente. E aí, gostou? A Netflix já foi, então, acionada. É, senão o Globoplay. Eu acho interessante, fica uma vibe meio linha direta dos casos de divórcio. É porque amor às cegas, aí tem divórcios claras. Já que a gente faz esse paradoxo. Ah, eu gosto da ideia. Melhor do que ficar fazendo documentário de ex-BBB. Não é, aí recém-separados. Tem bastante casal recém-separado, né? Não precisa nem ser famosos, nesse caso. Não, claro, não precisa. Tem que ter o apelo do público. Ah, mas eles não vão aceitar. Eu acho que vai ser mais fácil aceitar anônimos. Não, mas aí se torna um assunto público, uai. Você vai pegar, imagina, você vai pegar tudo da Luana Piovani que tem na internet. Você vai contar a história dela, ela vai falar assim, não pode? Falar assim, tá que legal. Então, mas aí a Luana Piovani ia ficar como a apresentadora do reality e ia intermediar esse divórcio, entendeu? Ah, entendi. Dos participantes. Ah, entendi. Uma vibe meio ratinho já. Quase isso. Eu pensei. Só que aí ia contar a trajetória do casal, a história de amor, que era um sonho. E aí vem no roteiro. Que separou, aí se tornou um pesadelo. Aí por que que separou e como tá sendo essa briga judicial? Tudo ali na série. Será que ia dar certo, gente? Ah, não. Pessoal, você falou do ratinho. Até que veio. Ah, eu prefiro com os famosos. Aí eu pensei que ela ia participar. Aí conta a história do divórcio dela. Aí pega aquela Samara Felipo lá, que tem o negócio das crianças. Aí conta o divórcio da Samara Felipo. Essa sua ideia é melhor. Tinha uma linha direta, entendeu? Que aí a história deles é pública. Aí pega a Samara Felipo, as mães de empoderado. Desmiúça a história. Os maridos é que não vão gostar. Porque muitas... Pega a casa do Ana Rickman. Desmiúça. É, mas olha, a Luana Piovani já não poderia. Porque ela tem ação judicial também que não pode falar do Pedro Escúbre. É ela que não pode falar. A Samara Felipo, se eu não me engano, também já entrou. Essa ação contra ela também não pode falar diretamente, assim, do nome. Pode falar as situações e tudo. É, mas aí elas só participam, sendo contadas as histórias. Aí fica assim, oradoras. Fazendo a oração. É. Olha só, Valgirene e Zanetti falando, Rambo tem que ir. Na zona final é muita humilhação com o rapaz. Não gostar. Tá certo. Mas essa é perseguição. É, mas o Rambo vai. A gente viu que tem favoritinho. Se vai ganhar, a gente não sabe. Eu acredito também. Não vai ser acirrado, né? Eu ia amar os fechos dela dos machos. Não é? E aí é complicado. Tem que colocar assim, o que o público tá pedindo. A internet é muito inteligente. Tá vendo? Já fizeram todo o roteiro e entregaram. Agora, o diretor que não tá aproveitando isso é que tá rasgando dinheiro. É. E aqui a gente, inclusive, já deu duas ideias, né? Uma pra esse lado do documentário e outra pra esse lado dela ali, intermediando o divórcio. Sim, Globoplay, vamos fazer acontecer, né? Porque o Amor às Cegas é no Netflix, né? O Globoplay pode pegar essa ideia. Passamento às Cegas. Não, o Divórcio às Claras. As Claras. Pode ser no Globoplay. É, ó. Já faz aquela rivalidade de marketing. De marketing. Ó, a gente dando ouro pra vocês, hein? Ó, dando ouro. Entregando aqui na hora, tá? Para com isso, hein? Mas eu vou falar, gente, a Rede Globo, ela tá passando por um momento de arrependimento. Muita gente tá falando que é inveja da rival, da Netflix. E olha, gente, acabou desperdiçando 28 anos de uma autora promissora. Deu de mão beijada pra Netflix. Eu tô falando da Angela Chaves. E ela escreveu o pedaço de mim, que tá nas cabeças da Netflix. Da Netflix, exato. A própria atriz Juliana Paz está super feliz com a repercussão. E, claro, né? Esse sucesso imediato com o lançamento dessa trama na plataforma de streaming. Agora, essa autora, a Angela Chaves, ela já havia surpreendido ali os críticos quando tava ainda na própria Rede Globo, né? Ela foi responsável por mexer na obra do então chefe Silvio de Abreu, que era considerado um dos melhores. Ainda é até hoje, mas ela salvou a trama dele em 2020. E também escreveu o remake de Éramos Seis, que passou na Globo em 2019. Ela ficou 20 anos, né? Ao todo, líder de audiência, mas acabou sendo dispensada nessa política da Globo, sabe, Gabi? De reduzir drasticamente as pessoas, os contratos físicos. A gente deixa pra lá. Aí ela também foi deixada de lado. 28 anos. Assim como muitos atores da casa que estavam muitos anos foram dispensados. A Juliana Paz, ela continua na Globo, mas esse contrato por obra, que é muito mais flexível, ela também pode trabalhar na plataforma de streaming. Aí fica esse negócio da Jacutinga também, se a Jacutinga vai voltar, se não vai voltar, que querem a Jacutinga de volta, né? Vem pra renascer. Só que a Juliana Paz dando certo assim, olha, com a novela indo pro topo, ela também tem um cachê mais salgado. Vocês sabem, né? Vai ter que pagar mais caro o Globo. Agora, o sucesso de Pedaço de Mim deixou evidente, né? Que a Globo errou feio ao abrir mão de um dos seus principais ativos, né? As pessoas por trás das histórias, das tramas, das novelas que as pessoas gostam tanto. E aí mostrou que poderia colocar uma trama como essas. No horário nobre, uma coisa bem escrita, fechadinha. E a própria Juliana Paz, ela veio comemorando na web o sucesso da trama. E ela diz o seguinte, olha só, no seu Twitter colocou as palavras. Muita gente comentando aqui que assistiu em dois dias. Como assim, gente? São 17 episódios de uma hora. Riu ela ali falando que... Não, é então uma novela? Eu pensei que era uma série. É uma série, mas é uma telenovela. Uma pegada de novela. Porque uma série hoje em dia tem de seis a oito episódios. Então é uma minissérie, mas hoje em dia, né? A gente pode até chamar de telenovela. Não, eu achei interessante, quando eu ainda não assisti, né? Mas ficou o interesse em assistir, que ela descobre que ela tá grávida. E aí são de dois mais, de pais diferentes. É uma loucura, né? E olha, você imagina, se são 17 episódios, cada um tem uma hora. 17 horas! Você assistiu em dois dias, a moça não firma nada, né? É, já deixa a comida pronta. E o dia seguinte é tudo marota, não, Dô. Mas tem uma coisa que é bom demais. Que é quando você se apaixona por uma série e você não consegue parar, né? Você vai uma atrás da outra. Mas o ruim é quando acaba. O ruim é quando acaba. Aí você fica esperando ter a próxima temporada. E muitas vezes cancelam a série e falam, não vai ter próxima. É, mas nesse caso, lançou foi pras cabeças. As chances de ter uma segunda temporada, uma continuação, é muito maior, né? Só não vai ter uma chance pra Rede Globo. Não vai dar, Rede Globo. Que deixou passar, moça! Não é, gente. Agora não adianta chorar essas mágoas. A Globo, ela tá preocupada agora com o Vale Tudo, né? Pra ver quem que vai fazer esses Vale Tudo. Menina, tá uma guerra, a casa desse Vale Tudo, da Sodete Rocha, da Seleninha. Ah, ninguém quer fazer ninguém. Tá babado isso. Eu vou falar, Gabi, que agora o reality do momento é o Estrela da Casa, que vai ser apresentado pela Ana Clara, que começou as divulgações, a promoção do reality show, já com a corda toda. Agora, fez uma parceria ali com as redes sociais, pra fazer até desafios musicais, falando sobre as divas. E olha, entre Rihanna e Beyoncé, ela escolheu a Rihanna. E aí ela vai fazendo Rihanna e Lady Gaga, Rihanna. Rihanna e Taylor Swift. Rihanna, ela é fã da Rihanna. Fã da Rihanna. É Rihanna em todos os casos. Vou só usar só um trechinho pra sentir um cheiro. Rihanna. Cadê o Péricles? Rihanna ou o Pippi? Rihanna. Rihanna ou o Adora? Rihanna. 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 Eu sempre achei ali que também faltou o Péricles. Aí tendo o Péricles, o Péricles vence a Rihanna. Será que vai ter uma participação do Péricles? Eu amo o Péricles. Eu também adoro. Agora eu tô viciada na música nova do Péricles, com a Priscila Alcântor, a bossa, linda. Eles cantaram ali no Domingola, não, Calderola. No Sabadola do Calderola, do Mionzola. Que apaixonada. Ah, lançamentos novos, inclusive, do álbum de Priscila, eles são maravilhosos. Olha, Eliana Ribeiro. Eliana Ribeiro, a Rede Globo só tem dado fora. Essa novela das 19 da Rede Globo, os atores são horríveis. São ruins demais. É a da Rafa Kalimann, não é? É a da Rafa Kalimann. Jesus Cristo, que novela ruim, né, gente? Pelo amado. Eu já até acostumei, gente, sinceramente. Dá pra passar uma vista, assim, né? Pois é. Aí tu põe rapidinho, já troca de canal. Já é rapidinho. Olha, a gente mostrou já a Ana Clara falando sobre o reality show na última livezona, que vai ser um reality de convivência, mas também com a questão do show, da música e dos singles. Mas agora teve vídeo promocional novo, ela no meio da obra. E ela falando como é que vai ser esse babado. As chamadas já estão rolando, a promoção já dá todo vapor. Ah, todo vapor, gente. Eu tô ansioso por esse reality. E vocês vão assistir? É que falta menos de um mês, né? Eita! Bom, aqui nessa obra tem uma estrela da música em construção. Ele só não sabe ainda. Mas já já vai descobrir e brilhar. Entendeu? Já fazendo ali... Em agosto. Uma analogia de que a estrela está em construção. E a promessa é que quem sair do reality show vai ser o novo nome pop. O nome do momento que vai olhar para as cabeças. Só que quando eu digo pop, não é de cantor pop, tá? É de popular. De popularidade. Que eles vão dar acesso a essa popularidade tudo de graça. Porque, como eu falei, também pode ser que seja um sertanejo que vença. Pode ser que seja uma funkeira, um rap. Vai ter um pouquinho de cada estilo. Lembrando que nessa pegada de confinamento, né? Lançando ali um single por semana. Tá bom. Vai ser legal. E vai ser de domingo a domingo, né? Ela tá reforçando esse fato. A partir de agosto. Denise Oliver, imperdível. Está a peça do Lúcio Mauro Filho e Bruno Marzeu. Os dois estão muito bem. Ainda não assisti, né? Não tô sabendo. Mas quem sabe, passando por aqui perto, eu dou uma olhadinha. Tá? Olha, gente, vamos continuar aqui a nossa fofocada. Ainda dentro da Rede Globo. Agora falando sobre reclamação de Dona Déia com o seu salário. E pedindo um aumento, tá? Pois é, tá? Então, dê um ultimato ali mesmo, Gabi. Falou que não quer mais saber, tá? Que o programa tem sido um sucesso. Sucesso. E a participação dela ali é um sucesso. Também um sucesso. Só que ela tá vendo, né? Que tá chegando mais gente ali. Chegou a Eliana agora na Globo. Tem a Lívia Andrade, que é um grande destaque ali. Todo mundo com camarim chique. Exato. Então, ela já tá começando a pensar no próximo ano, né? Ela já tá um tempo aí no Domingão com o Hulk e tal. E pensando no próximo, 2025, assim, cá. Consolidada. Fica, se receber um aumento. Porque atualmente ela recebe um salário de 10 mil reais mensais, de acordo com o Metrópolis. Eu vou dizer, tinha que aumentar o de todo mundo, tá? O de todos. Porque deve ser tipo isso, assim. A Lívia deve ganhar por aí também. É, já falamos também. É esse valor que a Lívia vai receber. É uma coisa simbólica. O valor pode ser pouco, mas a visibilidade que o programa dá é muito grande. E a Globo tá enxugando, né, Dona Déia? Então, você pode estar ao mesmo tempo que fazendo graça, mas dando um tiro no pé. Exatamente. Porque ela mesmo já falou, lembra? A gente mostrou um videozinho de quando a Eliana chegou. E ela tava nos bastidores e ela falando assim, olha, 2025 eu não vou estar aqui. Aí ela falando pros funcionários, porque o contrato dela só vai até 2025. Isso, ainda brincou falando que ela ia pro SBT. Exato, a concorrente. Foi o último programa. Tá? E aí, não se sabe nem se vai renovar. Mas se for renovar mesmo, vai ter que ser mais de 10. Vai ter que aumentar. Senão ela não vai querer. Eu acho ok. Ela pode falar assim, olha, só vou... Mas aí, na hora, falar assim, olha, vou te dar só mais um pouquinho. Fala, tá, tá bom. Então, tá bom. É, porque ela não nos pede esse aumento, né? Inicialmente foi um teste. Eles deram esse contratinho pra eles, mas, ó, Dona Déia deu muito certo. Não tem como tirar. Outra, Lívia Andrade também. Tem que aumentar o cachê dela. Necessária é pouco dentro daquele programa do Domingão. Ela fala o que ninguém quer falar. Isso, e tem a galera que faz o rodízio, artistas e tal, que são os convidados que eles chamam, né? Que é bom estar sempre tocando também. Que fica muito divertido. Eu adorei também quando a Ana Maria Braga foi e tava o Loro Mané. O Loro Mané tava ali também. Eu não sei se é fixo, mas tem também o padre Fábio de Melo, né? Que fica direto ali. É, agora não. Agora tá tanto não. Tá fazendo um negócio de padre, né? Pois é. As obrigações dele. Olha, vamos continuar aqui a nossa fofocada, Gabi. E falando de reality show, foi aniversário dele do Brasil real. É o Brasil! Olha lá! De dúvigo. De Jesus. Ai, Jesus! Que tenha somente cinco pães e dois peixinhos, conseguiria alcançar tantas coisas, realiza tantos milagres, levar meus sobrinhos pra Disney. Isso me lembrou a Cariúcha. Acredite, é hora de vencer. Aí, eu não tô cantorando. Não é? Campeão. Já joga o louvor. Não, nossa, mas é lindo, né? Você vê aí. Ah, mas é bom, né? O rapaz tá novo, pô. Já 33 anos, mas, pô, segundos, 33 anos olhar pra trás. Bem-vindos. A sua trajetória ali, né? Olhou, 33 anos, tô milionário, que felicidade. Que felicidade, consegui levar meus sobrinhos pra Disney. Eu acho, né? E Deus merece todas as palmas, todas as homenagens. É isso mesmo, tem que acreditar. Quanto mais você acredita, mais você vai receber. E no caso do judo, vigor, fé, a gente sabe que nunca faltou, né? E com oportunidade também, e aproveitar as oportunidades. 33, é a idade de Jesus. Eu tenho pavor dessa idade, 33. Falta muito ainda. Falta muito ainda, porque eu chego com a sua muita novinha. Muito novinha. Olha, a Maria Roxeliana falando, a dona Deia é paga pelo Luciano Huck. Não pela Globo. Não, é a Globo, ela é contratada pela Globo. Se acontecer alguma coisa, plano de saúde, tudo é a Globo, tá? É, o Luciano Huck, ele fez questão. Ele chamou, mas aí, alguém tem que ensinar essa carteirinha, né? É, amor, lá na hora de botar o crachá, não era o Luciano Huck que mandou pagar a Globo mesmo. Olha, agora, falando ainda de reality show, A gente também tem coisa ruim pra poder falar, né, gente? É, o que? E eu vou falar, o Nego Di acabou sendo preso, a acusação de estelionato e suspeita de lesar centenas de pessoas com a venda de produtos em uma loja virtual que o rapaz abriu. Foram três meses vendendo diversos produtos que nunca chegaram na casa dos consumidores. Nunca foram entregues. Principalmente as televisões. Rolou, já tem um tempo, né, alguns anos, essa história da loja dele. Que o povo tava comprando televisão que seria um preço, assim, maravilhoso. E aí, não estavam recebendo. Ele chegou a falar, na época, não, vocês vão receber e tudo mais. Mas as pessoas não receberam, né? Exato, a gente mostrou na última livezona também, ele debochando. A gente pode falar que ele tava debochando com a namorada. Eles disseram, inclusive, que já estavam preparados pra esse cenário, né? Pra isso que tava acontecendo. Mas acabou virando notícia no Fantástico. E eles acabaram expondo no programa de domingo, em rede nacional, essa prisão do Nego Di, com lavagem de dinheiro, né? Com essas rifas também na internet. E, olha, inclusive, o chefe de polícia também deu o seu depoimento falando sobre esse processo, que foi movido por muitas pessoas. Inclusive, ele frisou várias vezes, humildes. Então, acreditando nessa influência da visibilidade, compraram lá sua televisão, né, seu eletrodoméstico, achando que ia chegar em segurança. E nunca chegou. E aí, nós temos aí, ó, imagens do Nego Di chegando preso, cara. Menininha de papai. Deu ruim, hein? Um chadrezinho mesmo. Que que é isso, Gilson? Ai! Olha lá, ó. Já te mandou desgastar, né, Nego Di? Tu quer falar alguma coisa? Eu sabia que tava dizendo as pessoas, né, Nego Di. Ué! Não tava lá tirando maior onda com a esposa? Não é? Que tinha sido presa também, até então, pagou a fiança e saiu. Eu adoro quando a gente faz pauta policial aqui. É? A gente pode fazer o linha bichérrima. Não é? Uma coisa meio da pena, um balanço geral. Direto a gente faz o linha bichérrima. Porque aí já vem direto a gente falando, né, xadrezinho neles. Xadrez, menininho de papai. Vai, policial disfarçada, prende eles. Ok. E aí não quis falar nada. Agora, preso. Tipo, preso. A gente ri assim, né, mas não tem nada pra rir, não. Não, o que é isso, gente? Cinco milhões ali, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Baixaria. Olha, o influencer Felipe Neto chegou a comentar sobre a prisão do Nego Di e falou, né, que foram cinco milhões de reais tirados de pessoas que sonhavam apenas com uma TV nova. Parece pouco pra algumas pessoas, mas pra muitos que caíram nesse golpe, era a chance da televisão barata, com aquela telona maravilhosa, que vinha num preço milagroso, mas que no final das contas nunca chegava. E aí são as palavras do Felipe Neto. É realmente o cúmulo da podridão que uma alma pode atingir. Rapaz! Não, gente, ridículo, ridículo. Não deu, não deu. E assim, sempre ficou se pagando, sempre ficou apontando o dedo pra outras pessoas, criticando outras pessoas. Isso que não dá, tá? Agora, já que vai criticar outras pessoas... Esse aí adorou também, porque ele pegou pra Cristo. Vieram debochar. Fred Nicasio, que participou do BBB 24, decidiu rebater o Nego Di. Foi do 23. 23, perdão. É do outro. Olha, e aí o rapaz veio aqui debochar, porque quando ele foi criticado, ficou quieto. Só que agora, Nego Di foi preso, ele veio ironizar. Seguem os seus filhos aí, vocês conseguem a lutar por igualdade. Igualdade. Vai ser tratado igualzinho agora no novo confinamento, você tá, né, rapaz? Eu não tô lutando pra ser melhor que os brancos. Não, vai ser isso. Eu só quero o mesmo respeito, as mesmas oportunidades. Vai ser, ou vai ser, vai ser tratado igualzinho. O que tá fazendo, é o que fizeram com a gente. É isso que ele tá fazendo. Se fosse um branco... Ah, não consigo. É verdade. Eu não consigo. Realmente, o ranço explode, né? Sim. Aí ele usava a pauta racial também pra diminuir outras pessoas. O próprio Fred Nicasio, nesse caso, né? E acabava usando ali dos fãs, dos seguidores mais humildes, né? Que acreditavam. Você vê nessa época agora, do Rio Grande do Sul. Ele também teve a frente movimentando muito dinheiro através dos fãs. Mas não era o momento do Fred Nicasio vir falar nada, né? É, mas assim, quem cutuca a onça com vara curta... É igual a questão do Felipe Neto. Ele falou ontem, né? Hoje ele falou de novo. Sim, mas olha, é isso que eu falei. Se tivesse ficado calado, nego de... Agora não tava colhendo tudo isso de ruim. Só tá colhendo o que ele mesmo plantou no final das contas, né? Olha, Fabi Costa. Ele não é o cara de bem, cheio de opinião em cima dos outros. A lei do retorno demora. Mas tem... Mas quando vem, amiga... E olha, tem gente que tá falando, detonando, ironizando de forma pesada, mas também vira chacota de forma suave. Não é barril. E no menos, aleluia, a piriguete empoderada da Web, ela mesmo que se denomina assim, tá? Ela veio falar que agora ela tá fazendo aulas de stand-up com o melhor do Brasil. Foi lá ter essa aula. Olha onde ela foi. Eu tenho o privilégio de fazer aula com os melhores comediantes do Brasil. Inclusive, tô chegando aqui pra fazer minha aula de stand-up com o meu professor Nego Di. Chegou lá na polícia, no distrito de polícia disfarçada pra fazer aula de stand-up com o comediante. Com o humorista comediante. Corre daí, Lumena. Corre daí. Ih, minha filha, passa longe disso daí. Porque eu vou dizer, não vai aprender nada. Tem nada de bom pra poder aprender aí, não. Isso. Deixa ele aí, entendeu? Volta de férias com eles que tá melhor ser piriguete mesmo. Com certeza. No fim das contas do que ter aula com o Nego Di. Olha, Jennifer, mas por quanto tempo? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, quem tem muito dinheiro espera uma poeira baixar e aí já viu. Olha, passou um fantástico, né? É. Quando a repercussão é assim, fica complicado. E eu acho bom porque, olha, o dinheiro talvez não volte pras vítimas. A gente sabe como é difícil, demorado na justiça. Mas perder a credibilidade já é grande coisa. Porque ele usava da influência pra vender. Pra se sobressair através de golpes. E aí, daqui a pouco, tá lá ostentando com carrão, mansão, viagens no mundo inteiro. E aí, todo mundo achando que tá lá fazendo stand-up, tá dando golpe no povo. Eu vou te falar uma história, gente. Porque assim, ele tava tirando uma onda com o cara de geral. Não dá. Qualquer que falasse alguma coisa dele, ele tirava a onda como se ele fosse o maior aula. Agora, continuando aqui a nossa pauta falando de ex-participante de reality. É policial não, né? Agora não é policial não. Mas ainda, gente que faz promoção de joguinho. Você sabe o que é isso? Divide opiniões. Meu Deus, é o quê? E agora, detonada da vez, é a Maia Massa Fera. Na última Live Zona, a gente comentou que a Maia Massa Fera fez um videozinho, finalmente, mostrando a sua voz. Um pouquinho da voz dela, digamos assim. A voz, vocês viram, né? Quem não viu, a gente vai até mostrar outro textinho aqui no Twitter. Não sei se a gente vai achar, Gabi. Ela faz um videozinho só que falando pra divulgar o jogo online. Ela ainda, né, tem aquela voz muito roquinha. Mais fraca, né? Que sai só o arzinho, né? Mas todo mundo tava esperando, né? Foi uma grande publicidade. Olha lá. Aí todo mundo noticiou, né? Que a voz dela tinha saído. Que teria falado, né? Mas não é bem isso, né? Não foi bem falar, né? Mas muita gente já noticiando como se tivesse sido... Ah, ela que rompeu ali o silêncio e tal. Porque deu pra ouvir um pouquinho, né? Do sussurro. Só que a grande questão era pra fazer uma publi para casa de apostas. Exatamente. Deve ter ganhado uma barba milhões. E embaixadora, né? Não tá fazendo apenas uma ação. A gente vai ver isso muito acontecendo por aí. E o participante rico meu que ia dizer que ganhou a Fazenda foi também nas redes sociais responder um seguidor que chama... Na verdade não chama nada, porque era caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas sobre esse assunto, né? Exato, sobre esse assunto. E ele falou que a Maia Massa Fera, ela não representa as mulheres trans. Opa! O que você acha da Maia Massa Fera? Então, vamos lá. Eu admiro a Maia Massa Fera. Gosto dela. Não tenho local de fala, mas eu acho que ela não representa as mulheres trans. Por quê? Eu acho que a Maia, ela mostra muito um lado de glamour, de Chanel, dessas marcas caras. E nem todas trans têm essas condições, entendeu? E aí ele detona principalmente por essa ostentação nas redes sociais envolvendo a Maia Massa Fera. É realmente uma decepção, né? Já que ela estava se comprometendo em fazer uma influência boa, não está indo muito por esse caminho. Então, mas aí ser trans também não é sobre isso, sobre a questão dela mostrar ali o dinheiro dela, que ela pode ter uma bolsa ou não, né? Só ela sabe, né? E aí cada trans vai saber o que é. Mas aí divulga a cara de aposta dificulta. Mas o Rico também divulga. Também ninguém pode falar nada de ninguém, né? Não é, exato. E aí ele mesmo já falou, ah, eu não tenho um lugar de fala, mas eu acho. E é isso. Você não tem um lugar de fala, você tem o direito de achar, mas o lugar de fala você não está tendo. Eu quero saber a sua opinião. Agora, Gabi, falando de um dos assuntos mais comentados de domingo, que foi a entrevista de Kevlin Gomes, que é a suposta amante no caso de separação da Isa, a traição do Yuri, o jogador de futebol. E ela vem falando no Domingo Espetacular que ela não se considera uma amante, porque não houve traição. Não houve nada de traição, o que é isso? Falou que o físico mesmo, tete a tete, não teve. Nossa, cara, e assim, só sorrisos, só sorrisos. Ela ainda chega a falar o seguinte, vejo um lado positivo, vou focar no positivo, já que isso aconteceu, que eu extraia o melhor fruto disso. Bom, acredito que seja visibilidade e oportunidade, portas que podem se abrir, reconhecendo a pessoa que eu sou e o talento que talvez eu tenha. Pô, vocês estão falando de mim, que bom que estou sendo lembrada. E essa é a opinião da moça sobre essa história pavorosa. Você não lembrada por isso, filha? Ridículo. Não teve nenhum contato, houve uma falta de respeito demais com as duas, com ela e com a filha dele. E aí ela ainda falou, Gabi, que era fã da Isa. Dê esse palco pra ela. Eu já achei que ninguém tinha nem que dar esse palco. Porque, olha, na hora de fazer uma cena, um escarcel, que faz um pronunciamento oficial, a própria rede Recall, que não vai dar palco pra ela, que isso afastaria os anunciantes da Fazenda. Que não ia chamar, né? Não ia chamar ela pro reality show, porque não ia fazer isso em respeito a Isa. Então, olha, aí agora qual que é a diferença? Se me dar um palco pra menina, ela ainda com a cara mais lavada do mundo, dizendo que não aconteceu nada, que é fã, falando dos talentos e dons dela, que vai ser lembrada, ainda achando ótimo, né? Que bom que eu tô sendo lembrada. Não, eu adorei, assim, ó, o talento que talvez eu tenha. Mas qual que é o talento? Nem ela sabe, amiga. Não tá sendo lembrada pelo talento. Não tão falando de você por causa de dom nenhum, de dote nenhum. Por um escândalo lamentável durante a gestação de uma das cantoras mais amadas do país, você foi a pivô dessa separação. Tem nada de bonito aí. E olha, dá esse palco... Nem que ser lembrada, é melhor ser esquecida, querida. Lamentável dar esse palco, tá? Se fosse ainda pro Yuri, ok, que a gente entende. O rapaz tá num time de futebol, estão fazendo várias campanhas pra que ele seja demitido. Aí eu nem entender. Agora vai dar palco pra essa menina? Não tem condição pra mim, gente. É, agora a gente espera que realmente, né? Já que ela pisou ali na Record, ela não vá pra Fazenda, né? É. Porque falaram que não ia pra Fazenda. Não, porque se tem que dar palco pra alguém, tinha que dar palco pra Isa. Porque a Isa que tem que falar. Se se sentiu traída, não se sentiu traída. Agora não é dar palco pra essa fulana, porque agora a prejudicada é a Isa, que tá trabalhando aí, né? Dia a dia, botando a cara com um monte de fake news. A gente mostrou ali, lá no show do Hariel, tendo que esclarecer situação vergonhosa, que constrangimento é pouco pra gente falar o que a Isa tá passando. Ela ainda quer tirar o... Extrair. Extrair o lado positivo. Que lado positivo? Quem tinha que tá ali era a Isa, falando, olha, gente, tô grávida, fui traída. Uma cachorrada. Tá, agora, se foi, se não foi, eu não boto também minha mão no fogo, né? Se foi físico, se se encontrou, se não se encontrou. Eu também não acho que ela assumiria. Exato. E quanto ao time lá que o povo tava pedindo pra ele ser demitido, é aquela história. Falou que é problema particular e não tem nada a ver com o profissional dele, então ele não vai ser demitido. Não vão se meter, né? Olha a galera aqui com a gente. Fabi, calada vence, mas o Rico quis dizer sobre a futilidade de ficar hoje tentando marcas e ficar naquela palhaçada de bater unhas e não ter cuidado. E cuidado, né? Cuidado que I love. É, muita unha que bate, é muito meme que faz e pouca responsabilidade de consciência na internet. Olha, a Arizane de Campos falando, gente, eu fico imaginando o closet de vocês. Uma zona, minha filha. É. É uma zona. Uma coisa. Que o fácil é você arrumar uma vez, difícil é você manter isso a longo prazo, né? Mas aí rola uma arrumação de tempos em tempos. Tempos em tempos. Semana em semana. Semana em semana. Eu diria de mês em mês, né? Porque tem uma grande que acontece no mês e depois a gente tenta fazer umas arrumações. Porque se imagina, né? A gente ainda usa roupas durante o dia a dia e a roupa de gravar. Na hora de você fazer, isso tudo é uma loucura, né? Eu não dou conta. Olha lá. Ivani Cosme, os mais futas têm visibilidade na web. E olha, acontece muito, tá? Quem tá falando de assuntos sérios, eles não dão visibilidade. Agora, quem tá falando de futilidade, dão pau. Jepper, Jepper Screepers. Ou a corda berenice trocaria de gênero ou prefere o que vê no espelho? Acho que quem quer ser trans é porque não se ama, não curte o que vê no espelho. Olha, eu acho... E assim, a gente não tem que dar esse pitaco, né? Quando a pessoa é trans, nasce trans. O negócio depende de quando você vai se entender, né? Transsexual. Cada um tem o seu período. Às vezes é na infância, às vezes é na adolescência, às vezes é adulto, né? Cada um tem o seu cada um. Agora, continuando aqui a nossa pauta, Gabi. Eu tenho que falar que tá todo mundo comentando sobre os gatos do reality show. Os gatos? Viralizou. Agora, pessoal, tá muito sedento por uma sensualidade masculina. Aí, levantaram essa trend do nada, tá? É, foi o central que fez aí o Top Gatos. É, mas tá em todas as plataformas. No Instagram, Twitter, todo mundo subindo os mais gatos. Sim, ó. Eu quero saber que eu sou muito novinha, não assisti todos. Qual que você acha realmente que passou? Foi o mais gato de todos. O mais gatão. Aí tem o Arthur Piccoli, tem o PA, tem esse aquele aí, o Jonas. Jonas, quando era 22? É o Jonas, 22. Né? Esse aqui eu não me lembro. É o Rodrigão. Era o Rodrigão? É, o Rodrigão. Aí a gente tem o Rodrigo Mussi, BBB22. Em nono lugar, o Rodrigo Mussi. Oitavo, Ricardo Alface. Estão concordando com a lista? Fala pra mim, ó. Em sétimo lugar, Lucas Pizzani. Só botaram os demais recentes, né? Em sexto, Gustavo Marcego. Não concordo. Em quinto, Bil Araújo. Bil, Bilzão, Bilzão. Em quarto lugar, Arthur Piccoli. Tá bom, Arthur Piccoli também tá bom, merece. Em terceiro lugar, Rodrigão, do BBB11. Não me lembro dele, que eu sou muito novinha, mas merece também. Tá merecendo, não. Tô achando que tá merecendo. Muita gente querendo ser a canequinha. Jonas Zubat. 22 motivos pra ele estar em segundo lugar. Em segundo lugar? No número 2, sempre perseguindo ele. E em primeiro lugar, ele! BB12 ainda, olha que loucante. Paulo André, do BBB22. O PA em primeiro. É, ele bem bonito, Paulo André. Mas olha, primeiro lugar, não sei. E nos BBB e Zoom 2, que eu não era nascido? Não tinha gente bonita também, não, gente? Era só feios? Só pegaram os recentes. Então, mas eu acho, se eu não me engano, é um top 100, é muitos tops. E aí, esses aí são os tops dos tops. É porque a galera hoje em dia é mais malhada, né? Toma muito whey, peido fedido, creatina. É, porque se você descer lá, é porque tem muita informação, mas eles botaram muita coisa. Vamos falar também, aproveitar aqui. Em décimo lugar, nós temos o Gabriel Santana. Bonitinho, mas não concordo em décimo, não. Queria falar do jornalista gato. Ah lá. Repórter da Globo, que tá fazendo a cobertura agora da final do Copa América. Todo mundo comentando a beleza do Raul. Rapaz! Tá lá fazendo a pausa. Bonitão. A cara do Rodrigão. Meio Rodrigão, cara do padrão, né? O pessoal fica louco com o maior padrão. Uma coisa meio padronizada, né? É verdade. E aí, nós temos vários. Se vocês forem lá no perfil do Central, tem, ó, Viegas em décimo primeiro. André Martinelli. Nós temos, ó, Matheus Amaral, ó. Ficou com em três, né? Matheus também, aí, ó. Décimo terceiro. Olha, Fernando Fernandes, décimo quarto. Décimo quinto. Nós temos Daniel. Esse tem quem? Eu não lembro desse, ó. BBB6. Daniel, o Saulo BBB6 já tá até coroa, nem me lembro. Olha o Arthur, o pãozinho em dezesseis, décimo sexto. Nossa, tu é bonitinho pra estar em décimo sexto. É, que isso. Olha o Darlê aí, ó. Esse era feio quando participou, eu me lembro. Agora tá bonito, tá tudo forte. Tá foda parruda. Olha o Gabriel Flop. Olha lá, acho que ele também é mais bonito. Podia subir nesse ranking, Gabriel. Só é tóxico, né? Breno Simões. A gente não tá falando de tóxico agora. Não, é beleza. Beleza, fica bem fútil, bem fútil. Rafinha Ribeiro, vigésimo. Vigésimo Primeiro, alemão. Não concordo. Eita. Tá bom, tá bom. E aí, ó, se for descendo lá, vai ter mais e vocês vão lá ver, gente. Surra de ovo sem camisa aí pra vocês ficarem felizes, tá? É, Cadu. Ó, os maridos que estão assistindo junto, fica com ciúme não, que isso aí é intocável, tá? Tá na tela só, só pra gente olhar e criticar. Às vezes nem gosta. Vocês também ficam olhando as mulheres aí, tudo boazuda e ninguém fala nada, né? A gente se finge desentendida, tá tendo top boys gatos na web. Corre, meninas. E meninos tão bem. Agora, vamos continuar falando de boys gatos? Vamos, quem será? Pois é. Agora tá viralizando aqui com a uma rei, irmão, tá? Nossa, não cansa também. Menina, agora o boy tá tomando banho de cachoeira, o pessoal querendo ser a pedra. Oi. Desesperada. Eu acho que a segunda vez que ele vai se enfiar nessa cachoeira é que ele faz vídeo, não é? Então, mas ele já tá podendo lançar um livrões, né? Porque agora tá ali de bundinho, tomando banho de cachoeira, ó, agacha e levanta. Uma coisa meio cócoras. Pegando uma energia positiva, que cachoeira é babado, você sabe, né? É, tem que tomar cuidado com a cobra. Renova tudo. Mas o pessoal não olha pra energia positiva, não. Já tá querendo saber da cobra mesmo. Pessoal vai pra cachoeira, só quer saber da cobra. Tá achando que tá na festa junina. Agora, o pessoal também ficou olhando ali o bumbunzinho, né? Olharam tudo, né, cara? Não, porque ele fez o, como é que fala? Movimento 360. Ah, mostrou tudinho. Exatamente. Mostrou o verso. A mulherada gosta de bunda, de homem, né? É uma loucura, porque homem também gosta de bunda feminina, isso. A mulherada também gosta da bunda. Eles é que não gostam muito porque ela não gosta da bunda, né? Mas elas estão olhando assim mesmo. A gente entra aí em polêmicas, não é mesmo? Polêmicas, tá? Olha, agora, tava brincando aqui, né? Dessa carreira de Kwon Raymond no mundo adulto. Mas ele não vai entrar não, porque ele tá ali focado nas novelas, né? Não é a praia. Não é a praia. E tem gente que tá dentro, que tá querendo sair. Ai! Só que aí o negócio é quando toda hora você... Ai, volta pro negócio. Ah, agora eu vou sair. E a gente tá falando de quem? A gente tá falando dele, Tomás Costa. Tomás Costa, tá? Senhor, agora se converteu. Isso. Tá, tá, converti de novo. Aí fez trechinho lá, ó. Fez a postagem com vários momentos de oração, de batismo. Tem uns trechinhos também de conteúdos dele. E aí temos textão, é claro. Textão, textão, ó. Olha, o escolhido não tem escolha. Eu, por muitas vezes, me afastei. Tentei viver na força do meu próprio braço. Tem que ser feliz por conta própria. Mas é uma felicidade passageira, super especial. Tá ótimo. E aí faz lá, ó, o negócio dele. Mas é seu passado, Tomás. Bom, se quiser falar de passado, vamos falar do passado de Paulo. O passado de Salomão. Sobre Davi. Que é emprego na Record. Sobre o filho prático. Deus nos morte, a Bíblia. Kiko, no começo nunca derrubar, que é seu fim. Claro, claro. E o Salomão, vai cobrar o Salomão. Mas enfim, gente, eu não caio nessa. Ah, pelo amor de Deus. Da outra vez já foi essa ladainha. Aí voltou lá pra plataforma do conteúdo adulto. Aí sabe o que que acontece? Acabou o dinheiro. Vai fazer essa palhaçada. Vicendo o dinheiro fácil, né? Aí volta pro conteúdo adulto. Aí depois vai se evangelizar. Ah, garoto. Gente, ai que coisa chata. Que coisa chata. Última vez que eu falo desse rapaz. É. Não quero saber mais. Ai, nossa. Então eu falo de novo agora quando ele voltar pro conteúdo adulto. Não é, porque fica... Que aí eu também não vou perder a chance. Aí fica parecendo falta do que fazer. Aí a pessoa tem um tanto de energia aqui que ela tá dispensando no conteúdo adulto. Então ela fala assim, ai, não quero mais não. Aí eu vou pegar essa energia, eu vou me enfiar na igreja pra ver se eu fico aqui. Ai, mas não aguenta. Pra limpar a imagem, parece. Desespero pra limpar a imagem. Que imagem, né? Que imagem, né? Porque não tem como mais, né? Tem nem o que limpar mais. Milésima vez pela madrugada. Olha a Ivani Cosme no chat falando. Esse Thomas não se encontra nunca. Nunca. Não, na verdade ele se encontra sempre. Mas na verdade, nunca. Olha, Denise e Oliver. Tomás é igual a credibilidade zero. São mais vocês que tem carisma. Obrigado. Falando a Arizane. Tem mais um aí. Olha só, Ana Dias. Meninos, quero muito ver vocês no BBB. Tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima participação. É. Eu também acho. Carelli não quer não. Ninguém me chamou. Carelli, é boninho no BBB. É boninho. A gente não pode falar se a gente recebeu convívio. Agora, gente, falando aqui com vocês. Coisa de término de relacionamento, né? Que eu tava falando do Rico Melquias. Acabou o relacionamento do Rico Melquias. Pela milésima vez também, né? Pela milésima vez também. Última vez que eu venho falar que terminou. Se voltar, eu venho falar que voltou. Eu não vou perder também a oportunidade. E aí fez lá o relacionamento. Gente, quero comunicar a vocês que há mais de 20 dias eu e o Matheus não somos mais um casal. Uau, 20 dias. Agradeço todo o carinho e cuidado de vocês. Tá ótimo. Preciso gravar só o único stories. Como eu sou uma pessoa pública, eu devo aqui uma satisfação a vocês. Sim, eu estou solteiro há mais de 20 dias. Não estou aqui chorando como das últimas vezes. Porque o que eu tinha pra chorar, eu já chorei. Como eu já falei a vocês, são 20 dias que estamos solteiros. Então, mais de 20 dias separados já. Eu adoro pensar. Eu vou continuar fazendo meus conteúdos. É. Dias de luta, dias de glória, né? Pro Rico é dia de luta. Às vezes foi livramento Rico dessa vez. Vê se desapega. É, vai sair do baile, vai fazer os conteúdos, aproveitar as oportunidades. É, porque quando ama é quando está tranquilo. Amor é tranquilo. Coisa de quem está perturbado, já não é bem amor não, tá? Olha, agora, Cláudia Aleite está com amor de vento em popa. E fez a renovação de votos. 19 anos casada com o Márcio Pereira. Já fez música pra ele, né? Amor lindo. Coisa linda. Tudo, gente. Felicidades. Achei ficar casada aí 19 anos. É, tá babado. Tobi Terbi. Tá babado. Loucura. 19 anos. Achei lindinhos, né? Felicidades. Coisa linda. Casamento blindado, querido. Olha, as aspas da Cláudia Aleite. Renovamos nossos votos diante dos nossos três filhos pequenos. E queremos reafirmar a nossa fé, esperança e sobretudo o nosso amor. Ai, que lindo. Ainda finaliza ela. Que é a fim que todos saibam que não há vida sem Cristo. A pedra angular, a fundação da nossa família. Tá. Defendendo a família tradicional. É, amém, Gabi. Acabou. É, que o homem nasceu para a mulher, a mulher para o homem. Só faltou continuar e falar isso, né, Cláudia Aleite? Não falou. Mas se você tivesse a oportunidade, você ia falar. Pois é. Mas, enfim, falando de relações lindas e maridões. E maridões. Tem que falar de Rodrigo Hilbert, que viralizou, Gabi. E, ó, foi lá brincar com os filhos. Pai bom é pai que brinca com filhos. Pai que brinca. Pagar a pensão é fácil, hein? Aham. Não pagou, prendeu. Agora, ir construir carrinho de areia para os filhos na praia. Isso. Ah lá, o pai bom é igual o Rodrigo Hilbert. Além de ser gostoso, sarado, ó. Cozinha. Cozinha. Constrói. 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 Todos os cientistas. Arrasa na cozinha, arrasa no automobilismo. Ah, nas artes. Ali, infantil também, na área infantil, tá arrasando. Aham. Aí a criança não tá perturbando a mãe. Né? Porque na praia, hoje em dia, vai com a mãe, a mãe fica atrás. O filho se perde, a mãe não consegue comer uma. O chupar uma laranja. Igual a Luana Piovani. Agora, o pai não deixa nem a mãe ser perturbada. É, a mãe nem tá por ali. A mãe devia tá doidona já. A mãe bebendo que é uma caipirinha. Tranquila. Uma boa. Por isso que Fernanda Lima tá com essa pele maravilhosa. Que o pai brinca com as crianças na praia e não deixa a mãe igual uma escrava pra lá e pra cá. Então, filhos, não é? Filhos não. Pais, brinquem com seus filhos. Fica a dica. Não vem me construir um castelinho de areia xoxo, não. É pra fazer um carrinho grande pros seus filhos, tá? E colocar eles dentro, brincando com eles. E aqui a gente dá dica de maternidade. Maternidade. Paternidade. Olha a galera aqui, ó. Fora Rambo. Fica Rambo. MC Daniel para o BBB 25. O BBB 25 só em dupla. O Daniel, ó. É. Não vai ter como em dupla. Ele não vai nada. Tá com a agenda cheia. E tá dando um dinheirão, ó. É. Agora, gente, tem que falar do Lucas Souza. É. Ele que veio a público também, né? Agora pra poder falar sobre comentários que ele vem recebendo a respeito das dancinhas. Das dancinhas que ele vem dançando cada vez mais na web. Ele vem dançando. Ele falou que ele sempre gostou muito de dançar. Dançando. E ele vai continuar dançando. Mostrando a reeleição dele. Gente, eu acho que as pessoas que estão comentando isso não me conhecem. Porque quem viu antes da Fazenda, eu já dançava. Eu adoro dançar. Só que eu era muito desengonçado. E agora eu tô procurando aprender realmente. E outra coisa. Na Fazenda, pra quem assistiu as festas da Fazenda, sabe que eu dançava do começo ao fim. Dançava da maneira que eu acho bom. Que eu gosto de dançar. Se as pessoas se incomodam dessa maneira de dançar, problema é delas. Não o meu. É isso, querido. O problema é do povo. Não é meu. Porque a dança é uma vibe meio TikTok que ele faz, não é? É, porque o pessoal quer que todo mundo seja dançarino profissional, né? E vai ter quem dança bonitinho. Vai ter quem dança feinho. E a gente tem o direito de dançar feio também. Como quiser, curtindo a vibe, só. É, não é todo mundo que vai nascer fazendo quadradinho de oito, né? Eu só consigo fazer quadradinho de dois e já tô muito feliz, né? Só de dois. Doizinho já tá bom, né? Tem gente que faz de três, de oito. De quatro. Cada um, que seu, cada um, né? Que que é isso? Olha. Agradecendo esse tipo a fofocada. Ana Maria. Olha a Ana Maria. Ai. Phone number one. É número um, meu amor. Mandou um sticker pra gente, vabadeiro. One, Aninha, muito obrigada pelo incentivo. É muito amor, né? Muito amor, gente. Agora, ainda entre ex-reais, ex-fazenders, temos ela, a Nádia, a pessoa, respondendo, sobre seus talentos na atuação. Ela falou que ela tem um DRT. Nádia, atriz, querendo também emprego na Record. É, querida. Sim, é verdade. Tem um DRT. Eu comecei a fazer teatro, né? Com os meus 16 anos. E o meu pai me incentivava muito. Eu acho que ele... Ele já via que eu tinha uma alma artística. E por mais que eu tende a fugir dessa área, mas parece que tem um universo, né, gente? Ele me puxa pra isso. Por mais que eu brigue com isso, não queira. Mas, sim, eu tenho um DRT, eu fiz teatro e eu posso atuar em tudo. Ah, tá. É. Tá ótimo, Gabi. Tudo, cara, em qualquer lugar do mundo que ela é completa falando. Quase colocando currículo lá nas empresas, nas emissoras, né? Ela é a triste, querida. Vai fazer teste. É melhor. Não, é. Às vezes pede ali pro bispo, pro Carelli. Tentar se colocar. Botar uma bíblica. Deve ter algum contato. Maria Magdalena. É, e é fácil, hein, conseguir vaga ali já tá na Record. É, mas... Se for boa, tem DRT já, já é mais fácil, né? Pra ela tem que ser uma coisa mais bebeira. É. Uma coisa mais tidinha. Ah, ela vai fazer mocinha, né? Com essa vozinha, ó, fazer mocinha. Tem que fazer novinha. Vilã com essa vozinha não dá, tá? Ela vai querer fazer papel de adolescente. É. Mas, às vezes, né, dá pra fazer um personagem pra ela. Uma vilã que fala assim, fria, baixinho. Fica fazendo bacinha. Dá sim, hein? Tu acha? Eu posso fazer qualquer papel, porque... Tu acha com essa voz? Qualquer papel, tá? Tá, querida. Não é a... Qualquer. Vilã, mocinha. Todos ela faz. Pode ser a... Ninguém tá querendo ser a filha da moça lá. A Eleminha. Eleminha. Não dá, ó. Bota ela pra ser a Eleminha. Deixe, me livre, guarde. Não é? Os autores de novela se rasgando todinho agora. Ó, a Nadia está chocada. Eita, essa é a Nádia. É a Nádia. Ué, vocês acharam diferente, Solange. Nádia está diferente. Ela sempre está diferente, né? Eu achei igual. Eu acho ela camaleônica. Fábio Costa. Socorro, que voz é essa? Telesex? Não, é porque tem gente que, quando tá na internet, gosta de falar assim, mais baixinho, né? Me dá um enredo. É, tem gente que comenta assim, gente, porque vocês não falam mais baixo, porque eu não consigo. Eu queria, entendeu? Já nasço assim. É, não, mas isso aí você vê que ela força essa voz de criança, né? Mas eu podia também ficar fazendo a fofota com essa vozinha. Eu e agora? Olha, Gabi, eu vou ter que falar aqui que tem ator de verdade. Ator de verdade aonde? De Hollywood. Aqui no Brasil. Eu tô falando dele. Antônio Bandeiras, mentira. É o Wolverine, menina. É o Wolverine. Sabe do Wolverine? É o Sebex Man. É, tá em terra de Tupini Quinte. Na verdade, mais precisamente, tá aqui passando por Ipanema. Tá ali em Ipanema. Tá? É o Hug Jackman. É o Hug Jackman. Não pode dar uma volta de bicicleta. Tava lá dominguinho, de bike, capacete, que ele é muito responsável. Tem que usar um capacete. Tiraram foto dele também, tava com o amiguinho, os dois pedalando. Tava com o boy. Achando que é seguro andar de bicicleta em Ipanema, perigosíssimo. Olha o tanto de gente aliviado. Imagina, é durante o dia. Mas não é todo mundo que é assaltado não, tá, gente? Não, o Hug Jackman... Tem gente que consegue passar a batida. Vai assaltar o Wolverine? Não dá, ele já coloca as garrinhas de fora. Já dá um pulo de cambalhota pra cima. Ah, eu acho chique. Tem que ser esperto pra andar no Rio de Janeiro, né? Luciano Huck já deve estar se coçando pra chamar ele pra um quadro. Nossa, ainda bem que acabou essa dança dos famosos. Senão ele ia estar falando, olha, eu vou te desafiar a dançar com o Hug Jackman. Não, ele já deve estar lá gravando o quadro do Luciano Huck, com certeza. Nossa, deve ter batido lá na porta do Hug Jackman. É, ele adora aproveitar um hype, né? É, pois é. Pois é. Mas enfim, gente, aproveitando o hype mesmo. Sabe quem tá no Brasil também, lá da gringa, e aproveitou pra fazer o seu meme? É ela mesmo. Eu tô falando da Titina... Eu não sei o que falar o nome dela, gente. É a Rochelle. Titina Arnold. É a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Cris. E agora ela fez o meme, sabe o que é o meme? Da Maia Massa Fera. Da Maia, que dá unhazinha pros ti, eu sei. É, a galera tava lá ensinando pra ela, cara. Olha aqui tudo, ô. Ela é muito bacana, né? Nossa. Eu achei bacana até demais, gente. Porque assim, o povo não pode ver um gringo, aí fala assim, vai tomando com bala. Aí fica mandando o povo, faz assim, faz não sei o que, fala não sei o que lá. E ela faz tudo, né? Poxa, já não basta lá o filho dela, Cris, da série que eu dei os brasileiros, né? Não basta. Agora, rolou um encontro da Titina Arnold com a Guilaine Comte, dubladora, que fez aí a voz na Rochelle. E engraçado é que a gente acha que a voz da dubladora é a dela, né? Nossa, muito boa, olha lá. Ainda teve um hum no final. Deixa eu ver mais uma vez ela dublando, gente. Essa é a moça que dubla a Rochelle. Gente, se eu tô na rua, essa mulher abre a boca, eu já acho que a Rochelle ia você roubar a voz da Rochelle. É a Guilaine Comte, dubladora oficial da Titina. Foi o evento SANA em Fortaleza que reuniu essas divas. Mas marcaram, né? Muito bom, gente. Eu adoro, sinceramente. Vamos que ama, galera. Letícia Neves, Rochelle. A Rochelle é tudo de bom, gente. Quem nunca assistiu, gente? Todo mundo odeia o Cris. Agora, tenho que falar, Gabi, sobre a cantora Anitta. E olha, agora Anitta já tá com data pra encontrar a fã idosa na Justiça, Gabi. Voltou o Linha Bichérrimo. A dona Maria Ilza, que decidiu processar a Nira Baby depois do documentário da Nira Made Honório, exibido na Netflix. Se acredita, cara. E logo em breve, ela pode encontrar a Nira Baby nos tribunais. A audiência para o julgamento do caso foi marcada para o dia 20 de agosto, segundo informação da colunista Peterson Renato, do Hora Top TV, querida. Gente! E a decisão foi assinada pelo juiz na quinta-feira e a sessão deve acontecer de forma presencial. Vocês lembram, né, dessa história da senhora idosa que foi exposta na série? Exato. Tava lá na casa dela, Bernardo. Pra quem não lembra, a dona Maria Ilza é fã da Anitta e tudo mais. E ela invadiu a mansão da cantora na Barra da Tijuca no dia da apresentação do rock em Rio da cantora. E tava lá sentada no sofá com a mãe dela. Exato. E essa afirmação foi feita no documentário da Anitta. Pois é. E aí, na atualização, ela resolveu prestar um depoimento e botar esse processo pra cima da cantora Anitta Baby, querida. É, minha filha. Agora, a Anitta vai ter que encontrar essa senhora na justiça e resolver esse babado. Nossa, é fã ou é hater, hein, dona Ilza? Poxa, mas a moça se sentiu exposta da forma que ela foi tratada e retratada ali no documentário. Mas deve ganhar um dinheiro no acordo, se é que vai rolar realmente um acordo. Olha, a Anitta ainda virou manchete ao chorar assistindo a inauguração da escola que ela ajudou a construir em Angola, na África. E ela chegou a rebater haters que falaram que ela tava ajudando só pra poder aparecer na mídia e ela fala que, na verdade, esse projeto Zuzu for Africa é uma ação que ela sempre ajuda e ela recebe os valores, quanto tem que dar, ela já é a longo prazo uma doadora e faz esses projetos. E agora, o dinheiro que ela deu foi pra fazer essa escolinha lá na África e ela se emocionou bastante. A gente comentou, inclusive, quando rolou esse assunto que ela construiria a escola e agora a escola já foi construída e a galera tá mostrando pra ela como que ficou, né? A cantora Anitta ainda fez questão de frisar que foi a própria companhia que fez essa proposta de ela divulgar realmente essa ação pra ajudar, tá? A Lisa Zuzu for Africa é essa ONG que fez a transmissão junto com ela, tá? Tá vendo, Nego Gia? São 40 crianças beneficiadas e aí, tá vendo? Às vezes o que é pouco pra ela é muito pra outras pessoas, tá? Ah, sucesso, né, gente? Não é verdade, gente? Coisa linda de se ver. Olha, ainda tenho que falar sobre a cantora Pabllo Vittar que viralizou nas redes sociais, até porque os times da Argentina agora estão fazendo a coreografia de São Amores, música nova de Pabllo Vittar, do Batidão Tropical 2. E ó... Que isso? São Amores. Ó, São Amores. E aí, a galera da Argentina, a gente já tinha mostrado na última livezona, ela tá viralizada lá, a música chegou a ficar em primeiro lugar no Spotify viral da Argentina. É a carreira internacional que chama? É a carreira internacional, né? Nossa, amei. Coisa linda de se ver. Que já pega no viral, né? Não importa se a música é em outra língua, não é? Não importa, né? Ó, nós tivemos também, recentemente a gente mostrou uma moça que fez essa coreografia do Tei, Tei, Tei nas redes sociais, lembra? Que a gente mostrou aqui na livezona. Não me lembro. Ela é a Lins Padilha, responsável pela trend São Amores. Ela que começou essa trend. A trend dançando mais dessa forma e ela aparece emocionada com o recado que a Pablita dá pra ela, agradecendo ali a divulgação. Manda saludos. Me ha dicho que me espera en Brasil. Ai, estoy contento. Que emocionada. E depois les digo esto que... Muchas gracias, Pablito. E muchas gracias, Pablito. Muchas gracias pra Pablito. Ai, gente. A galera merece o sucesso, não é mesmo? Eu adoro. Agora, pra gente finalizar com chave de ouro, Gabi, tenho que falar da Bruna Marquezine. Bruninha. Que tá atacando num novo nicho de carreira. Agora, ela tá sendo diretora do novo clipe do João Lucas. Mas quem que é João Lucas é o maridão da Sacha, filha da Xuxa. Filha da Xuxa. E aí, ela vem mostrando que toda essa experiência no cinema, nas novelas, deu pra ela também uma bagagem pra ser diretora. E ele tá agora numa nova fase da carreira, o marido da Sacha. Tá saindo pro gospel. Do gospel. E agora também, como a Priscila Alcântara, para o... Pop. E tentando uma nova chance nesse neste. Ah, gostei, né? Uma vibe meio Manu Gavassio. Não é? Aquela minha amiga da Manu Gavassio. Tenho certeza que ela vai arrasar Bruna Marquezine. ir mais nesse, hein, gente? É, né? Com as melhores dicas ali, de acordo com a experiência que ela mesma tem. Eu falei que ia acabar? Mentira. Tenho mais um aqui. Esse é bom demais. É engraçado. É o quê, meu amigo? Ó, viralizou o vídeo da mulher olhando Maraísa, sensualizando. Agora que ela tá solteira, foi fazer um vídeo fazendo dancinha. Só que olha, a mulher de trás, estão falando que ela é a segurança. Aí a legenda, ó. A mulher lá atrás, só observando cada gingado da Maraísa. E ela toda sensual se mostrando e a moça não pode nem sair dali, né? Porque é funcionária dando uma risadinha. Mas eu achei que ela tava dando uma analisada, tipo uma coisa meio assim. É, que ela tava olhando bem direto. Agora a gente dando uma olhadinha, ó. Uma olhadinha bem direta ali pra região glútea. Pois é, Nenji. Vou pegar meu violão aqui já. Já que eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui, vou dar uma carona de caminhão na volta pra casa. É, vamos ver o que que essa bunda tá fazendo aqui, né? Pegando carona aqui nessa frente. É, mas aí terminou mesmo. Deu um follow, não vai ter mais casamento. Aquela coisa. Agora, meu amor, a livezona tá chegando ao seu final. É o momento dos kisses. É o momento de mandar aquele beijão pra elas. Deixa eu mandar um beijão. Beijo liberado pra mim, pra você, pra gente. Pra mãe da bagaia e periquito. Pra família toda, meu amor. E o like também. Importantíssimo. Fecha aí o chat, deixa aquele likeão. Se você não é inscrito, se inscreve. Chama uma amiga. Não é. Chama elas que elas vêm, meu amor. É o terror das madrugadas. Só que finalizando os trabalhos. Aquela vibe boa. Exato. Finalizando também a inquietinha que tá rolando da grande conquista. Essa primeira zona de risco aberta. Show de bola. Vamos encerrar, então. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Olha lá, enquete encerrada. Resultado. Rambo. 59% pro Rambo. Olha, eu olhei aqui. Antes de finalizar, tava 60%. Na hora que finalizou, foi pra 59%. De favoritismo pro Rambo nessa primeira zona de risco. O total de votos, ó. Fica em mil votos. A enquete concluída. E o Haddad ficando em segundo lugar com 21%. Guipa em terceiro com 11%. E Cell em sétimo. De qualquer forma, Guip e Cell seriam os eliminados nesse cenário. Os grandes eliminados na primeira zona de risco especial da Grande Conquista 2. Agora meu motorista chegou. Bi, 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 bi. Vamos lá mandar um joinha. Eu adoro, meu amor. É hora daqueles beijões. Então, agradecendo a sua participação também através do Facebook, das plataformas digitais. Galera do gravado. Você que não segue o nosso Instagram, vai lá. Arroba Corda Berenice, querido Gabs. É sempre um prazer, uma honra pra gente. Uma honra. Fazer esse babado e essa fofoca junto com você. Porque só é essa delícia. Porque é essa confusão. Agora a gente fala. Quem entrou tristinho, Buracochô. Já tá saindo melhorando. E quem entrou de boa. Já tá saindo de boassa, meu amor. E eu gosto assim. Só sai como? E aqui a gente só sai de alma lavada e com a fofocada. Check. Vamos aos beijões, galera. Vamos vencer. Só lembrando, quem não foi na nossa loja, tem novidade. www.lojatreadpop.com.br Saiu, ó, novas camisetas no modelo oversized, que vocês estavam pedindo bastante. E as versões que já estavam disponíveis agora, sendo atualizadas e a todo momento lá no site. Beleza. Tem ali, olha, já a camiseta nova saindo da Cintia, do Rugrats, que vocês pediram também. Gostaram bastante. Olha lá. Camiseta da Lady Gaga. Saiu todos os modelos oversized. A do Michael também saiu. Galera que curte aí uma camisa maior. Lindo demais. www.lojatreadpop.com.br Vamos aqui aos beijões. Galera do Face. Sueli. Sueli. Atua até hoje. Na vida. Um beijão pra Lugrandown. Ronis Estrela. Maria Roxliana. Olha, Betinha Brito. Caiu campeão, Betinha tá falando. Tem apoio, ó, pro Caio. Tem Fora Rambo. Andréa Silva. Olha, olha, Sueli. Todo mundo aqui, olha, comentando. Gente, Fernando é descontrolado. Só um pouquinho. Surtado, né? Surtou só um pouquinho. Olha a galera aqui no YouTube. Ao me vaço, olha, agradecendo a nossa moderação. Mário em Long Jordão. Obrigado por todo o carinho. Todo o apoio. Sempre aqui com a gente, mantendo essa harmonia, essa alegria. A ordem. Realmente, é muito carinho, muito amor envolvido. Só o Lilico também, que amanhã tá de volta. Tá de volta no nosso chat. Pois é, passou um tempinho fora, mas daqui a pouco ela tá cheia de novidade aí no chat pra contar. Que a gente forma uma família nesse chat, né? Para Vanuzila Vieira, Luma Rangel, Curiosidades Desconhecidas, Ivani Cosme, Gerson, Adriana Maciel, Cássia, Maria Livramento, Ana Dias, olha lá, vamos ver. Olha, Rosilin, Sandra Costa, Anny B, Brasil X, Arizaneide, Fabi, Lidia, Cispedor, Renan Medeiros, Luma Rangel, Solange Moraes, e você também, que ficou na moitinha, não falou nada. Na próxima saga. Ó, amanhã tem eliminação na Grande Conquista, a gente volta pra dar esse resultado e também as primeiras impressões dos eliminados. Dos eliminados. Serão dois. E o giro das enquetes dessa nova roça aí, dessa segunda roça, ó, da dona de risco, né? Ó, agora vai, a gente se despede deixando aquele beijo. Começal! No coração de todas as Berenice. De todas as Berenice, papadeiros, e até a próxima live, Zona, até amanhã, bicha. Tchau! 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 Tchau!